Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Vambora, vambora então. Ai meu Jesus Cristo. Agora aí, o tanque é... Eu tô potado, eu tô com tudo. Será que tem aquele debuff de dano lá? Que eu posso dar mais dano físico? Sim. Eu vou focar em cura, galera. Porque, nossa... Tendo pra variar, sempre esquece, né, Edu? É, eu sempre esqueço mesmo. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Aqui. Nossa, tanque. Nossa, eu tô com um milhão de... Eu tô com um pouquinho de... De delay, véi. Ai, ai! Pode voltar, pode voltar. Já vem. Caralho, a cura tá pesada, véi. Não, tô com um milhão de... E aí, eu tô com os golpes. Quatro gráis. Ô, Ruri, você tem que deixar todo mundo totado. Não, não consigo. Tá, eu te ajudo. 4 cash Minha aceleração está muito devagar Tô dando umas curinhas de vez em quando Valeu, valeu Caralho, estamos tirando x1 com essa porra aqui Eita E Vai pular esse Daedra ali Droga Pai, não tem como esquipar esse aqui não Tem sim Só com um DH Não, tem tudo Na moral véi Eu vou Que eu puder evitar de Não dá véi Cuidado Eu vou morrer Cura pesada da porra véi Vou ressar por causa do prédio Cuidado Caraca véi Eita Mas imagino que o fracasso Fudeu, vocês estão ligados né Traz um pouquinho para trás Traz um pouquinho para trás Ah, eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Ah, morri de novo Nice Olha Tô morto 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 Cara, é muito pesada a cura véi Você tá louco Tô morto Tô morto Abra aqui Mantenha a calma Beleza, ou não? Vou dar o meu melhor Mano Foi pra ter escapado ali Cuidado 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 Sobreviva Sobreviva Não conhecido Controla Drarim, roubei A tela tem Tem aqui que ta Cuidado 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 Ai me fudeu Nice Bora Da pra continuar nele? Da, da, da Cabe, obrigado pelo follow mano, seja bem vindo Caralho Caralho, esse cara é brabo Obrigado pelo follow, galera, sejam bem vindos na live ai 85 mais na live, caralho mano Que sonho Acho que vai ser chata pro caralho Sejam bem vindos ai, obrigado pela presença Caralho, eu dei alt tab Já tem né, o lugar né Primeiro Ué Ué Nossa Pô Alguém de cara ai Tô achando que tem mais vida ai 40% de vida Cabe, fica a vontade ai mano, a casa é sua Eu tô concentrado Eu tô concentrado porque eu nunca curei uma 12, tá ligado? Aí é a primeira vez que eu tô curando Porra, alt tab não Tô apertando alt tab no bagulho Quem vai querer ficar vendo? Ah mano, eu não manjo Bom, já vi um Pode deixar que eu vou vendo Eita porra Eu só gosto de puxar um Já sei qual que é, tá? Tem uma raposinha ai Tem uma raposinha ai que tá atrás de mim Não para de andar, não para de andar, não para de andar Não para de andar, não para de andar Pode dar uma volta na sala ai Que a gente mata Ai, tem um Já sei já A gente vai montar uma linha Tem que sair primeiro aqui ó Uma linha a partir do A partir do Abra não Uma linha a partir do Hulli aqui ó Um atrás do outro aqui ó Tá bom? Mais... vai Um Um concentração mano Caraca que da hora isso Eu vou ficar vendo Eu vou ficar vendo tá? Pode ir Vou destacar tudo aqui ó Nossa senhora do Nossa senhora do É esse que eu to, tá gente? A gente Anda Drarine, anda Drarine, eles estão em cima dessa merda Bora, 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 passa 20 segundos ainda Demorou Fifa Beleza, beleza Beleza Demorou Fifa, beleza, beleza 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 Deixa eu tirar esse aqui que dá muito dano Acordei errado O que que é? Eu tô feio, eu tô feio, eu tô feio, eu tô feio Gente, tô meio perdido aqui, peraí Eu acho que é a folha Não Vai lá no de... É, tem que ir nos dois de trás, eu não fui em um Vou ver de novo O cara me mandou no PM, quem que tá me mandando no PM? Não, não é PM não, ele tá... É o addon dele que avisa no... Quando ele dá combustão Tô meio perdido Ah, era esse aqui, mano Era esse aqui, mano Era esse aqui Bora, bora, bora Isso aí? Isso aí Beleza Pá, pá, pá Ah, essa daí, meu Que aniversário tá Folha Folha Ah, Hydra, hein É Hydra, hein? Cuidado Chata pra caramba esse bicho aí Se der boostar nele Acho que é de boa Eu dispelo Ah, você dispela? Ah, então é beleza Ele Ele Eu acho que é o mais chato Nossa Mordida tripa, não faz sentido, né? Tem esse bicho no mundo Tem esse bicho no mundo também Caralho Caralho, você viu que ele tem que ter escadência, Dralin? Vai Menino é pra escadência, hein? Olha o pride Vai o outro lá, Rony Preparar Preparar pra fazer a linha, tá, gente? É... Aqueça um pouquinho de lado, assim, ó Boa Ah! Tá vendo a linha ali, Rony? Vai bem atrás de mim Isso Pô, mecanics Interessante fazer a linha no sentido dos X, né? Caraca Lógico Eu nunca tinha pensado nisso Tá claro? É, não sei Ah, não sei também, eu não vi Vê outra ali Ahn... Eu acho que é o círculo Vê se daí tá lutando lá É o círculo lá perto Lá, no círculo sem crescimento É, aí mesmo, Dralin Alma saiu do corpo Saiu, voltou Conservadora Explode essa porra Tô com Burst 30k O cara tá dando 30k O cara tá escondido já 4k desse mago aí Tomar no círculo Passa a voltar Ah, eu pus um link Mas eu tô preso Marrei, marrei, marrei Eu vou comprar um lenço E vai junto com a tua camiseta, Dralin Não escapará Caraca, velho Eu gastei aqui em as coisas Caraca Dá resto no... Na tela Na tela Isso Hum... Eu acho que aqui é o meu Viu lá o de trás lá Viu lá o de trás lá Eu vou ver lá É a folha, pode passar Não vai, não vai Não vai, não vai É o boss já? Puta, esse boss é chato, velho Bora Não esperou chegar Esse boss é nojento Alma leste, rapaz Cuidado Isso aí dói Agora é dano É... Folha 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 preenchida Fudeu Fuja garotinha Fuja Usar o Embrace pra ajudar o Healer Nice demais Ei você, eu quero jogar com você Cuidado Pra lá Pra lá Tô saindo Relaxa, relaxa Ela não vai chegar perto de mim não É... A folha, de novo É vazio Não, não, não Não é folha É preenchido, preenchido Preenchido É o preenchido Obrigado É a flor preenchida É você Eu quero jogar com você Eu cortei, velho Vai, 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 vai É que eu tava sem rei, velho Você me encontrou Parabéns Agora se tiver burst Isso Boa Sai roly Sai roly Sai roly Sai roly Sai roly Tá ó gente, segura o burst aí Vai batendo de boa Quando eu falar pra vocês Bate que nem padrasto do Babel Até o roly bate Cuidado Pega É Tô sentado Puxa garotinha Puxa 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 Ah, dava pra eu ter feito, se eu usasse a cerveja de fosficante e o toque, aí dava. Isso não tá certo, não está nada certo mesmo. Nice. Fala Paulo, e aí mano, como é que você tá? Galera, sejam bem vindos todos na stream aí. Desculpa não tá falando direito, é porque, mano, eu nunca curei uma doze. Então, tô... Corta primeiro, tadarinha, corta depois. Pois isso, Tom. Se quiser o quarto é esse. Corta. Eu não despelo veneno, velho, o ácido, essas porra, é muito chato. É verdade, até o healer tem interrupt, né? Sim. Caralho, roubado o xamã, né? Esferrado, velho. Mais um, agora tiraram o xamã pra Cristo. E não é um interrupt simples, é um ranged, né mano? Tu posso estar lá na puta que pariu. De doze segundos, velho. De oito? De oito? Como assim? Não é doze? Deixa eu ver. No elemental é oito. Ah, sim. Tá, pera aí. É, quantos porcento nós tamo aqui? É, 33. 33, tá. Agra essa porra junto com o... junto com as voadoras. Pode agrar, tadaradinha, eu tenho... tudo. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu não tenho nada, galera. Eu pego as voadoras lá, pego as voadoras. Deixa os rangedings. Eu vou puxar os... Tem um da... Tem que andar? Aí. Tem um... Tem que andar? Me despela! Não ta indo meu despele! Pode andar, pode andar, pode andar lá pra cima E aí, show Pega o pride, hein Vamos ver Aí, organiza Eu tô na linha com o drabinho já A tela que não vai um pouquinho pra frente Mata, senhor Nossa, por que que eu usei o bagulho? Vambora que eu tô com ascendência Cuidado Estou fora de alcance Caralho, tô longe Volta aqui um pouquinho, volta aqui, volta aqui, volta aqui, rapidão, rapidão Quem é Deus, pai Tô focado, tô focado, mano Acho que vocês nunca me viram jogando tão focado aqui na live De qualquer maneira Puta, não acaba esse speck, véi Puta, ali no boss eu tenho que ter todos os CD up, véi Porque aquele boss ali é o demo Acho que vai dar certinho Não é, não Vai, mano Dá, mano Pule focado em jogar e o outro cantando Mano Ah, por causa daquele pack que ele pegou no início Geralmente a gente pula aquele trem A gente mata depois, então Ah, não, deu Deu, olha Ele tá em cima da poça, não tá? Olha Linhazinha do abra A tela fica do outro lado Isso, obrigado Tchau, tchau O que é isso? Não cortou? Só o Rui que não cortou. E foi o meu que... Ai, caralho, acabei de cortar. Que foi? Você viu falando em línguas ali? Você vê não é uma tiração, tu um. Poxa. Não é uma tiração, tu um. Não é uma tiração. Não é uma tiração. Os penteca, né véi? É fogo, mano. Vamo pra perto de mim. Caraca, mano. É isso, mano. Nossa, a gente explodiu esse bicho, vai. Vê se ferrar. Nossa. Deu bom? Caraca, time. Oh, bugou, bugou. Deu certo. Poxa. Fica junto. Fica junto, vem, vem. Não dá dano, né? Olha o Rui curando uma 12. Fefa do céu, mó. Os caras jogam muito, né véi? Carai, véi. Tô tremendo até as bases das... Tá foda. Carai, 52 segundos, véi boys. Eu não dropo nada. Eu já descobri que... Pra dropar nesse jogo. Pô, caiu um do neck 207 aí. É... Eu não uso o neck 207. Você quer ou eu... Desencanto aí. Não, peraí. Desencantou? Não, peraí. Não, não. O neck tá comigo ainda. Ah, ele tá usando 216. É. Tá safe. É couro, ninguém usa, né? Então... Rapaz, aqui manda o balzinho da semana, galera. Nossa.